Abertura Olá e sejam bem-vindos. Neste quarto episódio da série especial Únicos, vamos contar uma daquelas histórias que daria um bom filme. Cristina Fonseca tinha apenas 23 anos quando a Talk Dance ganhou um lugar no palco das startups. E tinha menos de 30 quando decidiu sair da empresa que fundou e que já era então um unicórnio, ou seja, uma empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares. Eu nasci numa aldeia muito pequenina, próximo de Fátima, onde não há ninguém da minha idade, onde a minha escola primária nós éramos 10 pessoas. E eu tenho uma família muito grande. Nós somos 35 primos de primeiro grau. Obviamente que ninguém nesta família é especial, porque não pode ser, porque há muita, muita gente. E é ok, porque há sempre uma família lá, estruturada, sólida, que vai gostar de ti, independentemente daquilo que aconteça, e que não vais questionar as tuas coisas profissionais. Eu apanhei uma pneumonia, assim, uma coisa de um dia para o outro dia, sei lá, doí-me aqui e achava que ia ali tomar um remédio e melhorava. Daí fui ao hospital. Passadas umas horas, estava internada, ligada ao ventilador, a ser transferida para outro hospital, em coma. Assim, uma coisa fluminante, que não acontece a alguém que tem 21 anos, que era a minha idade na altura. Eu fico uma semana ligada nos cuidados intensivos, ligada ao ventilador. E os médicos dizem aos meus pais que a probabilidade de eu sobreviver é 50%. Portanto, quando eu saí, eu não fiquei mais... Bati com a cabeça numa parede e levei uma grande apangada, porque... Estava no quarto ano, já começavam a haver algumas ofertas de emprego na altura. Qualquer empresa que me ligasse, eu achava que não era suficientemente boa. Eu achava, pá, não vou dedicar a minha vida a isto. A vida é curta. No Instituto Superior Técnico, Cristina Fonseca conheceu o Tiago Paiva, com quem testou várias ideias de negócio. Algumas falharam, até que uma deu certo. Já na faculdade, eu e o Tiago começámos a explorar algumas ideias. Numa altura em que se punha tudo na internet, em que estavam a surgir os primeiros negócios na internet, em que em São Francisco se vinham os primeiros aceleradores, as primeiras incubadoras de empresas, os primeiros podcasts que relatavam este ecossistema. Seguíamos mais ou menos atentamente o que estava a acontecer. Portanto, nós tentámos várias coisas que foram muito importantes do ponto de vista de aprendizagem, que não funcionaram como negócio, mas que depois foram a base de nós termos criado a Talkdesk. Depois da Talkdesk veio esses negócios que nós fomos pôndo na internet, que não funcionaram por si, mas houve uma altura em que nós percebemos, e era uma constante, sempre que alguém que comprava alguma coisa nossa, nos contactava, o que é que nós íamos fazer? Íamos à nossa base de dados na cloud, tentar perceber quem é esta pessoa. Paga ou não paga? Já nos contactou ou não? Tem potencial de pagar ou não? Isto era tudo um processo manual. E numa altura em que todas as bases de dados das empresas estavam a transitar para a cloud, o nosso ponto era, se esta informação existe toda na cloud, porquê é que ela não existe agregada quando alguém me contacta? E eu não consigo logo ver. É a diferença entre quando eu atendo o telefone, dizer olá à mãe, e dizer, pá, olha, vou falar com quem. Depois de a Talkdesk chegar à final de uma competição de startups, nos Estados Unidos, em São Francisco, o projeto dos dois universitários transformou-se numa empresa a sério, com investidores, clientes e colaboradores. E esta foi a forma como responderam a tudo o que estava a acontecer. Depois, o que aconteceu foi, nós levantámos dinheiro nesse processo, fizemos uma ronda de 350 mil dólares, na altura, agora é coisa, mas, pá, na altura era, 350 mil dólares dava para muito mais do que aquilo que dá hoje. Com isso passámos a ter investidores, não é? E, portanto, há uma responsabilidade, eu tinha 23 anos, não é? Tu teres a responsabilidade de cumprires a promessa que fizeste aos teus investidores, que vais construir um produto, que o produto vai mudar o mundo, que vais arranjar clientes e que vais ligar estas peças todas, tem tanto de adrenalina como de stressante. Eu, quando lanço uma startup, eu, quando estou a servir uma empresa que é grande, que é exigente, que tem uma base de clientes considerável, eu não posso falhar, não é? Na tal que desse que os telefones irem abaixo, é impensável, não é? Podia matar o nosso negócio. Como é que nós acolmatámos isto? Nós tínhamos uma série de regras internas para garantir que tratávamos os clientes de forma incrível. O telefone tocava nós atendíamos às horas que fossem. Eles podiam achar que nós éramos uma startup muito pequena, mas se sentissem que havia alguém do outro lado que se preocupava com os problemas deles e que estava lá para os resolver efetivamente, é assim que se cria uma relação de negócio, independentemente de tu seres uma multinacional ou de tu seres uma empresa pequena. Nenhum produto vai ser perfeito ou próximo de ser perfeito. Nunca. Mas nunca. É um produto da tal que desse parece que não é perfeito. Os produtos tecnológicos estão em constante mudança. Mas eu, para garantir que tenho uma chance de me afirmar no mercado, eu tenho que pôr o produto à frente dos clientes o mais rapidamente possível. Porque é só com isso que eu consigo aprender. E depois há outra coisa que é que clientes é que eu escolho para testar. Porque se eu tiver uma empresa do Reino Unido ou dos Estados Unidos que está a crescer 10% ao mês e que me está a usar e que precisa e que a minha ferramenta é crucial para a operação deles, eles vão puxar por mim. Eles conseguirem evoluir também depende de mim. Agora, se eu escolher empresas mais tradicionais ou empresas onde não há um sentido de urgência, obviamente o meu produto vai ser um reflexo disso. O líder que decide comprar um produto ou uma startup, ele próprio está a riscar muito. Portanto, essa pessoa pode ser mais tarde cruada como um falhado ou como um inovador. E portanto, eu tenho que ter ali uma relação de colaboração com aquela pessoa. Tenho mesmo. Eu tenho que guiar aquela pessoa. Nós temos juntos que ver o futuro e que construir o futuro. É, no entanto, bastante comum que os fundadores adiem o lançamento do seu produto ou serviço à espera do momento perfeito. Alguns exemplos de empresas que hoje todos conhecemos mostram que, na verdade, esse momento não existe. Salve raras exceções, é normal não ter os conhecimentos técnicos ou a capacidade, em termos de tempo, dinheiro ou pessoas, para construir a versão ideal do seu produto. Por isso, quando o lança, é normal que algumas das funcionalidades estejam incompletas. Muitas aplicações que hoje usamos eram muito mais simples na sua versão inicial. O Instagram permitia apenas editar filtros nas fotos e partilhar com amigos. Hoje, tem stories, vídeo e e-commerce. O Twitter era uma plataforma de mini-blogs. Hoje, tem audio rooms, integrações com NFTs, newsletters e ferramentas de marketing. A Amazon era só uma loja de livros online. Hoje, tem qualquer produto, os serviços cloud da AWS e serviços de streaming. Contudo, sem feedback de utilizadores, está a construir às escuras. Quanto mais depressa tiver outros olhos sobre o seu produto, mais depressa pode começar a construir a próxima versão. todos esperam que uma startup cresça e muito, se não, não é uma startup. Estes são alguns dos indicadores para os quais os investidores costumam olhar. Uma startup para ser altamente atrativa, é o triple, triple, double, double. Portanto, se eu triplicar o crescimento dois anos seguidos e depois duplicar o crescimento dois anos seguidos, este caminho permite as empresas chegar a níveis de revenue de muitos milhões de faturação. E essa é, por definição, o que é uma startup, não é? Que é uma empresa altamente escalável, que consegue ser líder num determinado mercado e que, por isso, e que normalmente levanta capital para conseguir fazer esta trajetória mais rápido porque a oportunidade existe. A partir de dezembro vão poder aceder à Masterclass com Cristina Fonseca no âmbito da iniciativa conjunta que o The Next Big Idea está a produzir com a Google e a Shilling para a criação de conteúdos que democratizem o acesso à informação sobre startups e sobre tecnologia. Também no âmbito desta iniciativa estão abertas as candidaturas para o Prémio Únicos que decorrem até 30 de novembro. O prémio vai distinguir uma startup com 50 mil euros de investimento através da Shilling e 100 mil euros em serviços Google além de ter um episódio produzido pelo The Next Big Idea. Têm acesso a toda a informação sobre este prémio e sobre esta iniciativa através do QR Code que mostramos neste ecrã. Obrigada por nos acompanharem fiquem bem e até para a semana. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto